Repórter Frinap, oferecimento, mala carne, peças e lubrificantes, há 26 anos, especializada na venda de peças e acessórios para veículos e automotores. O Salão da Inovação também conta com um espaço especial da Universidade Federal Fronteira Sul. E aqui eu encontrei o diretor da universidade, rapaz, olha eu perto desse homem, abre Fernando porque o pessoal aqui, olha, esse homem é grande. Mas é o seguinte, ele é grande também de talento para contar para a gente um pouco, professor, desse espaço aqui que está trazendo bastante novidades desenvolvida pelos alunos na área de tecnologia, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. São algumas propostas que nós apresentamos nessa feira, equipamentos que são utilizados em sala de aula, nos nossos laboratórios e que possibilitam a formação qualificada dos nossos estudantes. Por exemplo, a gente tem aqui do lado uma caixa de areia, né, que ela realiza projeções em formato de relevo, né, em tempo real e proporciona então uma realidade aumentada. Então, esse é um equipamento que é utilizado nos nossos laboratórios, principalmente nas aulas de topografia. E serve assim, a pessoa consegue avaliar o que e ver o que, assim, né, nessa maquiagem? É, ela consegue avaliar os níveis, então, topográficos, aclives, declives e ela é interativa. Então, mexendo na areia, muda também o formato, as cores, enfim, é possível que também aquele que utiliza a caixa tenha experiência sensorial, né, ao usar o equipamento. E é importante falar que iniciativas como essa daqui, que estão sendo mostradas, aqui tem mais coisas do Universidade Federal, são coisas que começam logo nos primeiros semestres da faculdade de quem vai pra Universidade Federal, né, professor? Exatamente. Então, é importante sempre destacar que esses equipamentos, eles fazem parte dos nossos laboratórios. Esses equipamentos, eles são utilizados tanto na pesquisa, são utilizados para o desenvolvimento de pesquisa, mas também são produto de pesquisa científica. E o estudante, na medida em que ele ingressa na universidade, ele já tem acesso, né, a esses equipamentos, enfim, ao conjunto de laboratórios que nós temos à disposição, que tem esses objetivos que eu mencionava antes, né, produção de conhecimento, mas também difusão do conhecimento a partir do ensino. Professor, eu vou fugir aqui do nosso combinado, porque tem uma plaquinha aqui que está chamando a atenção de quem passa a foto. Foto do futuro. O que é isso, professor? Exatamente. Então, a ideia aqui é que, eventualmente, principalmente as crianças, os jovens, que ainda não ingressaram na universidade, eles tenham condições de colocar a toga, usar o capelo, né, que é aquele chapéuzinho, e pegar o canudo e fazer uma foto com o nome do curso que eles pretendem cursar no futuro. Então, por isso, ela é uma foto do futuro. Olha só, que legal, que iniciativa bacana. Então, você que está vindo aqui para o Salão da Inovação, está vindo para a FINAP, vem aqui conhecer esse espaço muito bonito desenvolvido aí pela Universidade Federal Fronteira Sul, pelo campus aqui de Erechim, que tem aí quantos cursos hoje, professor? São 11 cursos de graduação, 3 cursos de mestrado, 2 cursos de especialização e inúmeras atividades de pesquisa, de extensão universitária, que possibilitam, então, a nossa inserção também na comunidade. É, hoje, inclusive, nesse turminho que a gente está gravando, é dia da prova do Enem, o pessoal que depois vai assistir fez a prova, está confiante com o resultado, ó, o próximo passo é garantir a vaga, é ficar atento aos editais e garantir a vaga lá na universidade, né? Exatamente, em breve nós devemos ter o edital da UFFS, universidade pública, gratuita, e que conta com uma série de auxílios para aquele estudante que se encontra em situação de vulnerabilidade social. Obrigado, professor, boa feira para o senhor. Eu que agradeço, uma excelente feira para todos nós. Muito bem, não esqueça, Freenap 2022 é aqui no AU Online.